Confeccionário é o nosso segundo roteiro de Confeccionário, esse até na verdade a ideia dele é bem antigo. Como é que o doutor vai ter meu telefone? É pra vocês. Ele conta a história de um padre que dá dicas mais racionais, um padre mais racional, que fica dando dicas aleatórias pros caras. Aproveita o mote do vídeo de hoje e confessa alguma coisa. Confessa? Eu sou um dos amigos que não sou prostituta. De onde? Isso aqui não dá uma areia não? Não. Tem certeza? Se der uma areia, o que eu posso fazer com você? Me demite. Me demite, eu não gosto de vir aqui no olho. Não. Realmente. Ele é contratado pra destruir a porta dos fundos, todo mundo sabe. Só que seria muito óbvio se ele roubasse um computador e quebrasse e perdesse o arquivo. Porque a gente ia arrumar um jeito. Então ele faz pequenas coisinhas o dia inteiro. Vai melhorando a motivação. Ele quer acabar com o interior. É óbvio, mas não. Ele chega ali no meio da cena quando você tá se concentrando e fala, op, desculpa. Ih, vai ter que trocar. Aí ele te cola nos pelos, aí arranca nos pelos. Bruno, a sombra tá dentro. Você não vai por baixo, Bruno. Eu acho que vai pegar teto demais. Por que é que eu fico selando? Tem uma coisa aí que eu tô achando que tá estragando o vídeo inteiro. Por quê? Você. Perdoa, pá. Perdoar ou perdoa. Tem medo de entrar. Eu não perdoa ninguém. Alguém mais aceitar uma recurso, querido da puta? Filho, o que você aprendeu sobre como ver com o próximo? Que eu tenho que amar e respeitar. Desculpa. É... Que eu tenho que amar e respeitar... A lei do inquilinato. Porra. Se liga, cara. Tá, essa lei só chegou pra foder com a vida do locatário. Tá, então cuidado. Fica esperto. Pelo amor de Deus. A benção, viu? A benção pra você também. Amém, caralho, quarto. Vai. Mas nessa que a fila tá grande ali atrás. É a segunda, cheia de pecador aí. Vai. Esperando o quê? Vai, bonitão. Tá bonita, hein? Eu te vi estando direito. Eu pergunto, por que o pôr não é o único vídeo que eu não tenho tanto dinheiro? Porque... Se vocês acharem que era o mesmo pôr não. Descobri que tem plano demais, hein? O que que você confessaria aqui pra gente? Pensa. Tem uma hora e meia? Não, não. Você fala vai e pare na fila, aí eu falo. Não precisa desse vai e pare no filme, não. Não? Não. Todos esses já vi, já. Eu só tava seguindo o texto. Mas se não precisa, você me avisa quando precisa, tá? Isso que chama Porta dos Fundos. Nunca gravou? O que você tem pra confessar hoje? Confessar? É. Confissionário, aproveita. Libera. Gente... Poderia confessar na minha vida. Hum... Dos meus... Acho que dos meus dezesseis até os meus vinte e dois eu não usava cueca. Isso acarretou alguma coisa muito séria na sua vida. Meu pau ficou imenso. Obrigado. Isso aí. Bom dia, padre. Bom dia, meu filho. Padre, não sei nem por onde começar. Bom... Todo mundo erra, viu? Então começa por onde você... Eu matei um cara. Oi? Eu atropelei um cara. Porra, homicídio culposo já são oito ou doze anos de reclusão, viu? O que você fez depois do atropelamento? Eu fugi, padre. Eu peguei a Avenida Brasil há dois anos por hora e fugi. Porra, aí você me quebra, filho. É grave? É gravíssimo. Infração gravíssima, a velocidade dessa. Porra, ainda mais no Brasil ali, cheio de pardal. Pardal no Felcruz, no Gabinal. Porra, todo mundo sabe. Deixa eu ser criança, filho.